Você tem na sua tela aí um exemplo de plano de arranjo. Então o que acontece aqui? Bom, instrumentos. Nós temos os instrumentos que vão tocar esse arranjo. Quais são eles? Trompete em si bemol, um sax alto em mi bemol. Além disso, nós temos piano, guitarra, baixo e a bateria. Esses são os instrumentos que vão trocar esse arranjo, ok? Dimensão, ou seja, qual vai ser a extensão desse arranjo? Então nós vamos ter o tema sendo tocado três vezes, com introdução e final. Ou seja, vai ter introdução e final e tema tocado uma vez e repetido mais duas, ok? Qual vai ser a tonalidade? A tonalidade vai ser si bemol maior. E vai ter uma modulação para dó maior na terceira vez, ou seja, na terceira repetição do tema. Bom, e aí tem um esquema completamente detalhado. Então vamos lá. Introdução. Então, no compasso 1 da introdução nós temos uma frase de dois compassos que acontece três vezes. Esse é o esquema da introdução, tudo bem? Então vai ser desenvolvida uma frase de dois compassos que vai ser tocado três vezes essa frase. E aí, depois dessas três repetições, nós temos uma ponte que vai ser usada uma técnica em bloco. Nós vamos estudar mais para frente o que é esse bloco, tudo bem? Então vai ter uma ponte para começar o tema. Então, essa ponte para começar o tema vai ser usada uma técnica de bloco utilizando os instrumentos trompete e o sax alto. E agora começa o tema em si, tudo bem? Então o tema vai ser tocado três vezes. Veja que eu estou usando a letra A, B e C. Então a letra A para o tema 1, a letra B para o tema 2 e a letra C para o tema 3, tudo bem? Então lá no tema 1, a primeira vez que aparece o tema, nós temos o primeiro compasso do tema que vai ser, a técnica vai ser o seguinte, eu vou usar em uníssono o trompete e o alto. Eles vão tocar o tema em uníssono, tudo bem? Esses dois instrumentos. Quando chegar no compasso 9, ou seja, no A9 que está escrito aí, muda a técnica, ou seja, vai começar a ser usada uma técnica de bloco. Então vou usar bloco em trompete e o alto. Quando chegar no A17, a melodia passa para a guitarra, tudo bem? E aí nós vamos ter um contracanto em uníssono, utilizando o trompete e o sax alto. E mais para frente do curso eu vou falar sobre o contracanto. O que é o contracanto e como fazer esse contracanto, tudo bem? No compasso 25, acontece a mesma coisa que aconteceu no A9, ou seja, nós vamos ter o tema com o trompete e o alto fazendo a técnica em bloco. Aqui a gente termina a primeira exposição do tema e aí começa a repetição do tema, tudo bem? Então, tema na segunda vez, que está com a letra B, ok? Então, B1, que é o compasso 1 da segunda vez do tema, que é a improvisação de guitarra, ou seja, nesse pedaço a guitarra começa a improvisar. Quando chega no B9, no compasso 9, idem, ou seja, a guitarra ainda está improvisando. A95 Legenda Adriana Zanotto